O 13º salário dos aposentados tem novas datas e no vídeo de hoje eu vou responder a muitas perguntas porque está surgindo dúvidas de aposentados e pensionistas do INSS sobre o calendário de pagamento do 13º salário do INSS. Então eu vou responder várias dúvidas aqui para você, vai ser pago em parcela única, eu vou responder qual é a data da primeira parcela do 13º, quando será pago o 13º salário de 2022, quando vai sair a primeira parcela do 13º salário dos aposentados, quando será o 13º salário dos aposentados em 2022? Vai ser antecipado o 13º dos aposentados 2022? E como saber a data de pagamento do meu benefício 2022 no INSS? Então se são essas as suas dúvidas, se você vai receber o 13º salário em uma parcela, vai ser atrasado ou vai ser em duas parcelas, você não vai ficar mais com dúvidas porque eu vou fazer um vídeo direto e objetivo com muito respeito ao aposentado, ao pensionista do INSS sobre o 13º salário. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Se você gostar desse vídeo, achar que é bom você ficar bem informado ou bem informado para ganhar mais dinheiro através das informações e, claro, ganhando mais dinheiro, você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Você se inscreve nesse canal aqui que já tem um milhão de pessoas que gostam das informações. Vamos lá, vamos falar sobre essa greve do INSS que vem preocupando os aposentados e pensionistas do INSS, eu vou explicar isso e a gente já vai partir para o calendário, as novas datas e quem vai receber em uma parcela só e quem vai receber em duas parcelas. Essa greve de médicos e peritos do INSS entra na terceira semana em 15 cidades do Paraná. Os servidores pedem ao governo o reajuste salarial de quase 20%, melhores condições de trabalho e realização de concurso público. Então essa greve está se espalhando no Brasil inteiro, já tem no Paraná, já tem na Bahia, em vários estados do Brasil e vem preocupando. Isso vai atrasar o 13º salário dos aposentados? Tem gente que não vai receber por causa disso? Eu vou explicar para você. Essa greve de médicos e peritos do INSS agora já atingiu 15 cidades do Paraná também e os servidores estão promovendo uma paralisação desde o fim de março para reivindicar o reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Então são várias as cidades do Paraná aqui, uma lista completa e todas as cidades só no Paraná e ainda. Agora nós temos mais estados aderindo a essa greve, gente. Só para você ter uma ideia, os 25 estados agora que estão participando dessa greve e o Distrito Federal agora já fazem parte da greve também. Então vem generalizando no Brasil inteiro a greve do INSS, pedindo aumento de salário, recomposição salarial deles, o reajuste dos auxílios de alimentação, creche e saúde, um nível superior para o ingresso ao cargo técnico do servidor social e agora várias e várias cidades estão aderindo. Então vem preocupando os aposentados e pensionistas. Isso vai atrasar o 13º salário? Como fica o seu pagamento? Eu vou explicar agora para você ficar tranquilo, ficar tranquila, porque o decreto que já saiu no Diário Oficial garante o pagamento. Mas qual vai ser a data? Quando vai ser pago o 13º salário? A primeira parcela? O calendário completo eu vou mostrar aqui. Então você vai ficar super tranquilo quanto a isso. Olha só. Vou mostrar para vocês agora o decreto que trouxe o 13º salário dos aposentados nesse ano de 2022. Está no Diário Oficial da União, notícia oficial que eu trago aqui para vocês. O número desse decreto é o 10.999 do dia 17 de março de 2022. Dispõe sobre a antecipação do abono anual devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social no ano de 2022. O que fala esse decreto aqui? Eu vou explicar. Quem vai receber em duas parcelas agora as datas que você vai receber? E vou mostrar já o calendário para você não ficar preocupado. E vou explicar porque tem muitas pessoas que vão receber só lá no mês de novembro. Então presta bastante atenção. A primeira parcela corresponderá a 50% sobre o valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente com o benefício dessa competência. Então vamos partir para o calendário ali para você entender a primeira parcela do 13º para quem recebe um salário mínimo. Gente, olha na tela aí. Olha na tela aí. Então a partir do dia 25 de abril para quem recebe um salário mínimo começa o pagamento da primeira parcela. Isso aí não vai ter atraso nenhum nessa parte. Ok? Não vai ter atraso nessa parte aí. O final 2 vai receber dia 26 de abril, o final 3 dia 27, dia 28 final 4 e o final 5 no dia 29. João, mas eu recebo só no começo do mês. Então o seu pagamento aí da primeira parcela vai ser a partir do dia 2 de maio conforme está o calendário. E todas as pessoas que recebem acima de um salário mínimo só vão receber a primeira parcela do 13º salário no mês de maio. Já a segunda parcela para quem recebe mais que um salário mínimo vai ficar somente no mês de junho. Ok? A segunda parcela para o mês de junho. Então para resumir para vocês e ainda temos a questão de quem só vai poder receber aí em novembro. Gente, presta bastante atenção porque tem gente preocupada quanto a isso. Então como eu estou deixando você mais tranquilo e se você está gostando desse vídeo, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo aqui porque eu quero tranquilizar as pessoas. Porque as pessoas ainda estavam pensando que a regra ia ser antiga, que ia ser lá agosto e novembro. E agora, gente, não vai mais ser a regra antiga. Agosto e novembro não vai ser mais pago. Como eu expliquei anteriormente, abril e maio para os beneficiários do INSS a maioria vai receber a primeira parcela em abril e também alguns vão receber a primeira parcela em maio. Porém, a gente vai receber em novembro. A preocupação das pessoas é quem vai receber só em novembro. Para quem recebe nova aposentadoria ou nova pensão que começou a receber a partir de maio. Os novos aposentados, os novos pensionistas que começaram a receber a partir de maio só vão receber a primeira parcela em uma só no mês de novembro. Se você ficou com alguma dúvida, a gente coloca aqui no comentário, compartilha o vídeo e olha o que eu vou falar para vocês agora. Vai ter um curso agora que eu estou lançando aqui para ajudar você a ganhar mais dinheiro com as suas finanças. Vai ser inédito no Brasil. Você vai ganhar mais dinheiro sabendo dos seus direitos. Vai receber dinheiro de volta de tarifas que você paga e nem sabia e você vai poder fazer parte disso com exclusividade. Mas somente vai ter acesso a esse curso as pessoas que querem ganhar mais dinheiro, que querem dormir mais tranquilas, acordar mais feliz, mais disposta porque sabe tudo das suas finanças. Então, para você fazer parte desse curso, você vai entrar no grupo ali e já vai aguardar o dia desse lançamento. Vai entrando no link azul ali e aguarda porque vai valer a pena você fazer parte do primeiro curso de finanças para aposentados e pensionistas do Brasil e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Eu vou estar lá no grupo para falar com você e mandar um oi. Vale a pena você estar lá. Um abraço no seu coração. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho